Olá pessoal, tudo bem? No vlog de hoje eu vou falar sobre um assunto Teoricamente algumas pessoas têm dúvidas ainda Eu já vi em posts na internet E também de pessoas que já conversaram comigo E alguns amigos ainda que sugeriram esse tema Que eu vou falar aqui hoje pra vocês no blog Um Pequeno Jornalista Que é sobre morar no interior Quem acompanha aqui o blog, os vídeos e tudo mais Sabe que eu sou do interior do estado de São Paulo Pra ser mais preciso, eu sou da cidade de Ribeirão Preto Que fica bem no interior mesmo do estado Tá mais perto com a divisa com Minas Gerais Do que qualquer outra coisa em relação a capital, por exemplo, de São Paulo E pelo que eu pude conversar com as pessoas que me sugeriram esse tema Algumas pessoas que vivem em cidades capitais Até mesmo em regiões metropolitanas mais próximas da capitais Ou mais próximas de centros comerciais Tem alguma dúvida em relação à estrutura, por exemplo, do interior de São Paulo Ou até mesmo de outros interiores Eu falo especificamente da região de Ribeirão Eu separei sete temas pra gente conversar E é o que a gente vai falar aqui no blog O primeiro assunto que a gente vai falar é que todo mundo conhece todo mundo Exatamente não é bem assim que todo mundo conhece todo mundo Na questão de Ribeirão, que não é uma cidade tão pequena assim Quanto o que a gente entende sobre interior, sobre cidades menores Ribeirão já virou uma situação em onde você não conhece todo mundo Você ainda vai olhar pra uma pessoa na rua e falar assim Nossa, mas essa pessoa mora aqui desde quando que ela mora aqui? Ou então você vai olhar uma pessoa na rua e vai falar assim Ah, eu nunca vi essa pessoa aqui Nunca vi essa pessoa trabalhando aqui, por exemplo Então essa questão de todo mundo conhece todo mundo Em Ribeirão Preto não é tão bem assim Em cidades menores a coisa já é mais concentrada nisso Que todo mundo sabe um pouco da vida do outro e tudo mais A gente ainda vai comentar isso aqui no vídeo Conhecer todo mundo é pra cidades bem menores ainda Que Ribeirão, que já é uma cidade assim quase na estrutura de, por exemplo, Campinas São José do Rio Preto É nessa questão, por exemplo, de fofoca Ribeirão, só se você é uma pessoa assim de muita posse Uma pessoa bastante social Porque, pelo que eu vejo, elas gostam bastante de se aparecer Elas gostam mesmo da coisa chique e tudo mais Não é qualquer coisinha não que a pessoa vai fazer A pessoa vai atrás, vai querer fazer coisa chique, vai querer ser chique E vai querer ir em lugares assim finos Que cidades menores a fofoca se espalha mais, né? Principalmente se for questão de traição Porque, ah, gente Um programa de fim de tarde Ou aqueles programas de tarde que só contam as fofocas dos famosos É mais ou menos isso que acontece em cidades menores O segundo ponto é política Depende, né? Porque na situação de Ribeirão Preto A política hoje é um caos, né? Ribeirão Preto nos últimos anos Mais precisamente dois anos Passa por um problema em questão política Principalmente com a questão de prefeitura É uma história bem longa que eu já até comentei Mas cidades menores é uma política que acontece diferente Acontece de modo mais ameno Tem os seus problemas? Como toda cidade tem Que eles não demoram tanto para se resolver Claro, se tiver uma administração boa Porque se tiver uma administração Como foi, por exemplo, a última administração da prefeita de Ribeirão Gente 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 A cidade não sobrevive, não é uma coisa dessa Principalmente em cidades menores Imagina Se o que aconteceu em Ribeirão Aconteceu em cidades menores Gente Gente O terceiro ponto é a questão da arquitetura da cidade Enquanto cidades maiores têm grandes prédios Edifícios, condomínios As cidades menores, elas tentam preservar um pouco Da história de prédios antigos Ribeirão já tem uma cara diferente Há prédios, sim, preservados A questão de locais mais recentes Bairros mais novos Que têm uma estrutura diferente Principalmente em zona sul da cidade E zonas, por exemplo, leste Que é a zona que eu moro E a zona oeste da cidade Tem casas que são mantidas em estruturas Mais antigonas Prédios Com uma estrutura mais rebuscada O quarto tema É uma coisa que eu passo assim Praticamente todos os dias Que é a questão do trânsito Ah, mas o trânsito nas pequenas cidades É maravilhoso Não é tanto problemático assim Quanto São Paulo, Rio de Janeiro Eu vou contar uma coisa pra vocês O trânsito de Ribeirão Preto é caótico Você não dirige no asfalto Você dirige em crateras Em grandes obstáculos Porque você não tem só o obstáculo do trânsito Das pessoas que não sabem dirigir Porque quem mora aqui não sabe dirigir, não Não sabe dar seta Estaciona de qualquer jeito É uma coisa maravilhosa Principalmente que você tem que desviar Dos grandes buracos Que Ribeirão Preto tem atualmente Buracos desgastados E até mesmo de obras Que a prefeitura faz E não termina no prazo correto Acharam que na Ribeirão Nunca ia crescer Que Ribeirão ia ficar no Anolimato Não ia ser uma cidade grande Ia ser uma cidade bem pacata E não foi isso que aconteceu Ribeirão é um grande polo Só que a administração e outras coisas Não cresceram também A qualidade de vida é melhor No sentido de gastos Ribeirão é uma cidade um pouco cara Por algumas coisas Mas você pesquisando Você consegue encontrar coisas baratas Coisas em conta Ainda mais que tem promoções Tem feiras e tudo mais Que cidades grandes Não tem tanto isso Então a qualidade de vida O gasto que você tem É bem menos que você vai ter nas capitais Porque algumas coisas não tem em Ribeirão Algumas coisas que você vai encontrar em São Paulo Não tem Mas a cidade é uma cidade Com uma qualidade boa de vida Tem os seus problemas Mas são problemas Que se a gente for ficar falando aqui A gente discute bastante sobre isso O sexto ponto é o mundo rural Todo mundo acha que interior é mato Atualmente o interior é plantação de cana Você vai andando na rodovia Aqui vai entrando pelo estado E tudo mais Você só vê cana E Brão Prezo tem grandes problemas Com a arborização As árvores atualmente só caem Novamente falando da administração Que não cuida da cidade direito Tá com esse problema De que não cuidava das árvores As árvores estão o que? Caindo Tá caindo em cima das pessoas? Graças a Deus que não, né? Porque imagina Tá caindo em cima dos carros Com vazio Mas se tivesse caído na cabeça De um Aí sim Mas não é só mato não, tá gente? Tem grandes cimento Aqui no interior Mas eu acho que falta Um pouco de arborização Porque você tem muita plantação Você tem muita fazenda Muita indústria Você vai andando aqui pelo interior Tem bastante indústria Então as plantações aí Que você tem São grandes plantações pra gado O último ponto desse vídeo Eu tô fazendo muito assim, né? É pra assustar vocês Tem aquela situação, né? Que as pessoas falam Ai, as pessoas que saem do interior Não conseguem viver na cidade grande E vice-versa Olha, depende Eu tive tias, primos e tudo mais Que saíram do interior Aqui, por exemplo, de Ribeirão E foram morar em cidades maiores Na capital até E se tiveram uma vida super de boa Uma vida normal Conseguiram se adaptar Tem uma vida decente De trabalho e tudo Não tem esse problema O sétimo ponto Sobre os centros comerciais do interior Ribeirão Preto tem bastante Ribeirão Preto tá num grande comércio Atualmente Ribeirão Preto Franca Sertãozinho Estão numa região hoje De muito comércio De muita venda E tudo mais Serviços Você tem lojas Lojas e lojas É uma chuva de lojas Gente, chuva de lojas Principalmente Que Ribeirão tem quatro shoppings E eles vão fazer um quinto ainda Eu não tenho esse problema de Ai, eu gosto de ir no shopping tal Eu gosto de ir no shopping tal Gente, shopping pra mim é tudo a mesma coisa Você sai do shopping gastando mais de mil reais E você não sabe como pagar, né? Então é isso aí Eu apontei esses sete Essas sete curiosidades do interior E você? O que acha curioso do interior? O que você tem a contar do interior? Comenta aqui embaixo Sobre o que você acha interessante do interior E curiosidades do interior Conta aqui pra gente Eu vou deixar os links aqui embaixo também Da onde eu tirei a inspiração de textos Que me ajudaram a entender a questão do interior Então eu vou deixar aqui embaixo também Pra vocês Curta, compartilha Dê like nesse vídeo Dê joinha aí pra gente Também se inscreva aqui no canal E por favor Curta esse vídeo Compartilhe esse vídeo com todo mundo Compartilhe o canal Por favor Se inscrevam Indica pra gente então Temas pra gente conversar aqui no blog Ok? E não se esqueça de acessar o blog Na internet Pra vocês também conversarem com a gente E lerem sobre coisas interessantes Sobre assuntos interessantes Até a próxima semana Toda quinta-feira Tem horário específico? Não A gente tá tentando manter um horário específico aí Pra sair esses vídeos Aguardar aí grandes emoções Ok? Até semana que vem galera E aí Tchau